Eu iniciei este programa, o programa MD-PhD, que é um programa que a Universidade do Minho da Escola de Medicina iniciou em colaboração com a Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, com a Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu fui um dos primeiros alunos do programa, iniciei a parte do meu programa doutoral em 2007 até 2010. No meu caso, eu fui para a Universidade de Colômbia e trabalhei sob a orientação do professor Gilberto de Paulo a estudar o papel dos lípidos de sinalização no contexto da doença de Alzheimer. Um dos objetivos do meu doutoramento era encontrar novas perspectivas terapêuticas e novos alvos terapêuticos. E uma das coisas que descobri foi que o metabolismo dos lípidos, os lípidos que são um dos maiores constituintes do nosso cérebro, está alterado na doença de Alzheimer. E especificamente um alvo terapêutico que nós nos focámos foi numa enzima chamada fosfolipase D, que modula o metabolismo dos lípidos. Nós descobrimos que ao inibir e ao reduzir os níveis desta enzima, conseguimos proteger dos efeitos da doença de Alzheimer em modelos animais e em modelos celulares. E isso levou, entre outras coisas, ao desenvolvimento de uma patente que foi algo também que desenvolvi e que foi útil também nesta minha estadia nos Estados Unidos. Também aprender como é que podemos passar da investigação básica para a translação e pensar como é que podemos levar isto depois para os doentes. Até hoje ainda não chegámos aos doentes, mas esse será o próximo passo. Em Portugal, até hoje, não havia nenhum programa de MD-PSD clássico. Então, há certas circunstâncias que são inerentes ao programa, que é importante estar num programa que já está montado há muitos anos. Então, no fundo, nós entramos numa estrutura que já está montada. Então, a nível estrutural, isso é muito importante. Por isso, é sempre uma mais-valia também ao nível técnico do que se traz, ao nível das ligações, dos conhecimentos, de possíveis colaborações e depois também ao nível do conhecimento, de estar exposto às aulas que se pode ir, aos cursos que se pode ir numa instituição deste ano. Eu, como fui um dos primeiros alunos, senti que todo o processo era sempre uma incógnita, um ponto, um pouco. Ou seja, no fundo era um desafio, porque eu não sabia o que é que ia acontecer, mas também era um pouco ansiogénico. Mas o que eu posso dizer é que correu tudo bem, fomos sempre seguidos, acho que fomos sempre apoiados aqui pela estrutura da Universidade e, no fundo, acho que também se lançam as bases para que outras pessoas no futuro, que estão a seguir este programa, já tenham um pouco mais um percurso organizado, aquilo que podem seguir. Mas foi difícil, foi um choque muito grande também, depois de estar habituado a morar vários anos em Nova Iorque. Eu mudei para Guimarães, Braga, que é o eixo da Universidade do Minho, em que nós estamos a trabalhar. Sim, eu confesso que foi um choque grande, mas já agora estou a terminar a minha especialidade, posso dizer que sobrevivi. Obrigado. 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 Obrigado.